A CIDADE NO BRASIL Duas crianças assim foram morar em um castelo Só que o castelo era mal assombrado Nele vivia um fantasma que tinha uma maldição Todas as noites ele tinha que sair pra assombrar Nem que fosse pra assombrar as baratas Essas crianças aprontaram tanto com esse fantasma Tavam nós em seus lençóis Jogavam pó de mico pra ele ficar se forçando Que noite triste Que dor que insiste Na coluna, nos calos, nos pulmões Ai, minha bursite Unha encravada, torna juntas Ai, a sinusite Que noite triste Que dor que insiste Na coluna, nos calos, nos pulmões Ai, minha bursite Unha encravada, torna juntas Ai, a sinusite Minha alma penada Desempenada Estrupiada Toda apurada Que pena da nada Que pena da nada, que pena da 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 Que noite triste Que dor que insiste Na coluna, nos calos, nos pulmões Ai, minha bursite Unha encravada, dor nas juntas Ai, a sinusite Essa história foi criada por um escritor inglês Muito conhecido, chamado Oscar Wilde Em seu famoso livro, O Fantasma de Canterbury Minha alma penada, desempenada Estrupiada, toda furada Que pena danada, que pena danada 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 Que pena danada Que pena danada, que pena danada Que pena danada, que pena danada Que pena danada, que pena danada